E aí galera gamer, beleza? Aqui é o Júnior do canal Cicero Gamer trazendo uma notícia sobre a PlayStation Experience 2016. É, uma cópia da E3, né? A PlayStation vai fazer uma festinha particular, né? A Sony anunciou oficialmente detalhes sobre o PlayStation Experience 2016. O evento voltado para os fãs da marca vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro no centro de convicções em Anaheim, na Califórnia. A empresa vai realizar a conferência PlayStation Showcase no dia 3, a partir das 14 horas, horário de Brasília. Em que é esperada a exibição dos trailers de catálogos de jogos do console, o evento também vai sediar a Capcom Cup, em que os jogadores vão competir para ganhar o título de campeão mundial de Street Fighter V. Vai ser show de bolice, como eu gosto de falar. Vai ser legal ver esse campeonato mundial de Street Fighter. Galera aí de todos os países. Vamos ver quem que vai ganhar, se é um japonês ou um americano de outro país aí. Vai ser show de bola, cara. Eu vou assistir. Por fim, os visitantes da PSX, né? PlayStation Experience 2016, poderão testar o PlayStation 4 Pro, em televisões 4K. E uma porção de demonstrações do PlayStation VR. É o óculos de realidade virtual, dispositivo, show de bolice aí, que não sei ainda quanto é que vai chegar aqui no Brasil esse preço, né, pessoal? Então, falando aí as datas da PSX Experience 2016, queria muito nesses dias, né, tava uma vibe, um hype, a galera falando sobre The Last of Us 2. Não rolou. Vamos ver se aparece um trailer novo de Deus da Guerra, também que eu tô na pilha. A Sony aí tá mostrando aí vários jogos, mas não joga data. Vamos ver aí o que é que vai ter de bom, né? Se vai sair só enchimento de linguiça, vai ser uma coisinha legal aí pra galera aí que curte o PlayStation, né? Espero que sim. Espero que tenha coisas legais. E é isso aí, galera. Quem gostou, curte, comente, compartilhe, dá sua opinião aí, o que é que você acha que vai ter aí nessa conferência aí. Show de bola. A 1E3 particular da Sony, né? Vamos ver o que é que vai rolar. Abraço pra todos vocês. Valeu!